Secretário-Estado de Comunicação Social, Mereixo Zuvinal dos Reis Acara, Rô, Embaixadora Austrália, William Costello, troca ideias com a nova meios de comunicação social na linha Internet. Segunda-feira, semana-ném, Secretário-Estado de Comunicação Social, Mereixo Zuvinal dos Reis Acara, simu visita a Rússia, Embaixadora Austrália, William Costello e a Palácio Governo Dili. E a encontro quase a minuto, Rátnulo Reis em Lima, colhia com a nova desenvolvimento média, não ensa a média nem a papel durante, a foi encontro cortesia, secretário-estado de Comunicação Social, Mereixo Zuvinal dos Reis Acara, me explica, e a encontro, atoliza a informação com a nova média no jornalístico. Se com nós informa com a nova problema, sida, nebi, a laona durante, e não ensa a visita cortesia, mê, e a minha rua troca ideias sobre serviço a mídia, programas balumacani, a lao, diga-sangos com a jornalista, insaida, força diagreta, interna, cooperação entre na sua rua, e a atoliza, a a informação do embaixador, a a de hangar com a cooperação entre a embaixada Austrália, Timor, ou SECOMS, na CLEURON, serviço de diagnóstico, inclui o former embaixador, Mr. Peter Yané, a a de hangar com a cooperação, serne, continuando a ligar para o serviço de comunicação, a a atoliza a informação com a coincidência, apoia também a mídia estabelecida, a comunidade de SIDA, inclui a coincidência, a ZERE, a OXIS, a Lia FALSO, que promove literacia digital, para a cidadania SIDA e a Matene, que utiliza a plataforma Médio Dia, e a moça explicou em Ituã, quando vai ler e valer, mas que desenvolve ela, a lei de radiodilusão, o broadcasting law, o seu ser o que está, mas, em princípio, a tu conhece mal o Dia Clio, também o Sr. Embaixador Fulminé, e a Rui Dané, mas a minha tu, continua a ser malo, a cliente lhe está, a minha cooperação malo, troca a informação na FATIN, e no fim, o Sr. Embaixador, nós atualizamos a minha ajuda, quando vai, o projeto fibra óptica, devemos para o governo Timor, ou o governo Austrália. A cooperação entre o governo Austrália e o Timor-Leste de Actebes não se mantém no futuro. E só em selo com o embaixador Austrália União Constelho-Atetem, o governo Austrália e a relação de Actebes com o Timor-Leste, inclui preparo, fornecimento, linha internet, fibra ou TIC. A Austrália se fornece aspecto técnico, regulamento no mercadoria. So, as you might know, the government of Timor-Leste itself is purchasing the fibre optic cable, and Australia's role is to support it, to do that and to implement the project and to deliver the benefits for the people of Timor-Leste. The government itself is doing the procurement process for the cable, and that process is underway at the moment, and we look forward to seeing the outcome soon. you want to do that because it's a touché. influence australiana Kana Ato actualiza a connexion diac via internet um project uné um proceder uh u 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 No, o governo Timor está fazendo o tender para o cable. Agora, o governo Timor está fazendo o processo para desenvolver a conexão com a internet. So, Australia's role will be to provide a lot of the technical expertise, also work, as the Minister said, on the regulations and the market, so that the benefits of the broadband cable passes through to the people of Timor. And we will also be helping the government of Timor Leicester with cyber security for the safety of the internet use. So, we look forward to working in all of those areas as the cable itself is rolled out into Timor Leicester. Então, o governo de Austrália ajuda o processo, o processo de desenho de reglamento de internet, por exemplo, o mercado de segurança de segurança de segurança de segurança de segurança de segurança. Isso é muito bom. Estimia Falou Televizão Timor Pós.